Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos assistir juntos aqui uma entrevista com a Dória Encontre. Antes de passar para a entrevista, vamos dar aquele toque para você se inscrever no canal e para você curtir o vídeo. Vamos lá ver o que a Dória Encontre nos disse nessa entrevista que ela deu para o canal, deixa eu ver, o canal Mundo Jovem Espírita. E hoje nós estamos com uma pessoa maravilhosa do movimento espírita, Dória Encontre. Sou jornalista, sou educadora, tenho mais de 40 livros escritos, tenho doutorado em educação pela URSS, sou a coordenadora geral da Associação Brasileira de Literatura de Escrita e dirijo um projeto chamado Universidade Livre Pampéria. Depois me pergunta sobre esse projeto, eu quero convidar todo mundo para participar. Pode deixar, tá? Bom, e antes de todo esse currículo vasto, que até me deu uma canseira, que a gente, como jovem no caso, a manhã diz muito isso, que a gente é muito cansada. Qualquer coisa, três atividades durante o dia a gente até exalta. É verdade, a nova geração é meio cansadinha, né? Então, assim, é correr atrás de ter pelo menos um terço desse currículo quando tiver na mesma idade. Bom, vamos lá para as perguntas. Você concorda como a evangelização está sendo ensinada atualmente na casa espírita? Bom, primeiro eu tenho que dizer para todos que estão me assistindo que eu estou trabalhando há mais de 30 anos na ideia da pedagogia espírita. Começou no Brasil com o Rito de Baçanulfo, depois teve o sobramento com a Melha Franco, Ney Lobo, Tomás Valdelino, Colón Pires, e, enfim, a pedagogia espírita é uma proposta de educação transformadora, inovadora, emancipadora e já não se quaduna com o termo evangelização. Já começa por aí. Porque evangelização é um termo católico, catequese. Aliás, a CNBB, a Confederação Nacional dos Biscos Brasileiros, tem um programa de evangelização na juventude. E se você for procurar no dicionário evangelizar, quer dizer, doutrinar, fazer a cabeça. Então, tem essa ideia. Primeiro, quando você fala evangelização, e de fato, na maioria das vezes eu falo assim, só se enfatiza o lado religioso do estritismo. E eu acho que a criança, o adolescente, tem que ter a serma filosofia, a ciência. Eu acho que deve falar de Jesus também, claro, mas de uma maneira bastante aberta, ampla, e não assim, uma maneira catequética, fechada. Então, esse é um ponto. Agora, se eu concordo com o ponto que está sendo feito a evangelização, é assim, depende. Porque existem infinitas formas num Brasil apenas de fazer evangelização. Em geral, em geral, é uma coisa realmente de catequese. É a mesma coisa de catequese. E a prova de que é catequese, eu vou dizer que é o seguinte, porque muita gente, se eu vejo no Brasil todo, não sei como é aquilo de Egito, mas muita gente que fez evangelização, dizer, foi evangelizado, até participou da universidade espírita, que deixa de pôr o espiritismo, deixa de ser inscrita, deixa de ser inscrita. Agora, eu me pergunto por quê? Então, se você acha que é uma coisa errada, não está funcionando o que não está funcionando. E por que ele está funcionando? Porque é uma catequese, não tem uma imposição, porque não ensina a pensar, a debater, a questionar. E aí, quando o jovem chega na universidade e é bombardeado pelas ideias materialistas, ele não tem argumentos. Porque quem foi catequizado, quem foi evangelizado, ele recebeu a coisa passivamente. Quando ele é levantado pelo outro argumento, ele diz, não, não. Agora, se ele tivesse tendo que pensar, a questionar, a debater, ele teria mais estrutura de inventar. Então, antes da outra pergunta, eu quero dizer o seguinte, esse discurso da Dora não é novo. Desde que eu a conheci, eu acho que faz mais ou menos uns 20 anos, desde que eu tinha um seminário aqui na cidade, e ela já abordava essa questão, já que é a especialidade dela, do ensino dedicado aos jovens, às crianças. E desde daquela época, e talvez desde muito antes, ela já apontava esse problema da forma como a doutrina espírita, essa questão da educação espírita, de como a doutrina espírita é passada, de como a doutrina espírita ela é ensinada, e essa crítica que ela faz, de enxergar isso que é chamado como evangelização, como algo muito parecido com uma espécie de catecismo, assim, faz todo sentido, e isso que ela aponta, sem dúvida, entra aí no rol das causas de evasão, como ela mesmo comentou. Agora, eu quero dizer uma coisa, essa maneira de se trabalhar o conteúdo espírita, de forma que o indivíduo é colocado numa condição passiva, de pouca reflexão, de pouca discussão, de pouco debate, onde o debate é visto como algo negativo, onde a crítica é entendida como falta de caridade, ou falta de indulgência, etc., onde coloca-se o indivíduo realmente ali em uma passividade, a fim de que ele só fique embevecido com as exposições que são feitas, etc., isso não é algo restrito só ao ensino do jovem, isso daí também diz respeito a toda forma como o conteúdo espírita também é apresentado para o adulto. Não se restringe só ao jovem, só à criança, ou à evangelização, como ela fez aqui a crítica. Essa maneira de se trabalhar os conteúdos espíritas, a partir dessa perspectiva religiosa, fechada, fechada no sentido de ter pouca abertura para o debate, pouca abertura para a controvérsia, pouca abertura para os pontos de vista diferentes. Como eu já comentei aqui em outras oportunidades, basta você ver, por exemplo, qualquer um desses seminários, e na internet tem vários, você pega ali no final, onde deveria haver um debate, uma mesa redonda, você observa que quase sempre o que há ali é uma espécie de endosso mútuo e recíproco, onde os indivíduos meio que só reforçam a ideia uns dos outros, e quase nunca, ou melhor, é muito raro, na verdade, você ver qualquer tipo de discordância entre os indivíduos a respeito da pergunta que foi feita, ou da questão que foi levantada, ou a partir de alguma exposição que tenha sido feita por um dos participantes, porque há sempre um entosso recíproco. Agora, é claro, nem sempre as questões dão abertura para esse tipo de abordagem, mas o problema é que essa abordagem quase nunca ela existe, e quando existe, ela é mal vista, ela é mal aceita, ela é tida como falta de caridade, a crítica em si, ela não é aceita, ela é entendida como falta de caridade, colocando todo mundo naquela ideia de que é preciso estar em harmonia, quando na verdade o espaço para a reflexão, ele fica prejudicado, e todo mundo é meio que acomodado, uma postura bastante acarneirada, onde você está ali só recebendo, só ouvindo, e você é pouco estimulado a questionar aquele conteúdo que está sendo repassado para você. É muito coerente essa fala da Dora, e eu concordo muito com ela a respeito disso que ela coloca, que não é de hoje, esse discurso dela já é bem antigo, e eu vou falar mais. Exatamente por ela ter esse discurso crítico, questionador, ela é mal vista do ponto de vista institucional, quando ela se refere aqui a FEB, enfim, se sabe muito bem que esse discurso dela, questionador, que busca ali trabalhar essas questões a fim de que haja uma melhora no debate do ensino espírita, essa postura dela é muito mal vista, de maneira que, basta observar, desde aquela época que eu a conheci, ela já era, enfim, comentada como alguém que, sei lá, é crítica demais, questiona demais, e sempre aquela imagem que associa o indivíduo a uma espécie de desequilíbrio, ou obsessão, ou falta de caridade. Enfim, qualquer coisa que describidilize o indivíduo a fim de que a sua atuação, ela fique bastante restrita e não seja, não, não seja dada atenção ao que a pessoa fala. É um problema que não é de agora. Vamos lá, vamos ver qual é a outra pergunta que a Laura vai fazer para ela. A pedágio de espírita está sendo aplicada na evangelização? Não. Não, porque existem centros no Brasil, eu conheço vários, que estudam, por exemplo, o meu livro Educação sobre Espírita, que diz, aliás, é o mais estudado mesmo no Brasil, e aí, pelo menos, fazer algumas coisas alternativas, mas, em geral, por exemplo, o programa que a Federação Espírita Brasileira coloca na evangelização de muitas casas sérias, não tem nada a ver com o que dá um de filho, é muito autoritário, muito religioso, enfim, muito encheçado, então, de fato, a pedágio de espírita é uma proposta muito... Eu diria, muito piegas, aliás, mais uma vez, não só o que é dedicado ao jovem, mas também a obra... É engraçado, porque a gente está vendo aqui, claramente, a ideia, como Allan Kardec propunha, claro, em torno do debate filosófico, em torno da reflexão que o espiritismo desenvolve, e tendo aqui a expansão cultural do indivíduo, a fim de que o indivíduo entre em contato com diversas ideias, afinal de contas, a gente está falando de uma filosofia, né? E é o que Allan Kardec nos propôs lá, se a gente observar o catálogo racional, aquelas propostas dele de elaboração de livrarismo em bibliotecas espíritas e tal. E a evangelização espírita, né? Porque ainda o termo, atualmente, está de acordo com a evolução do planeta? Ela está sempre, no caso, feita de acordo? Não, né? Você viu exatamente o que está acontecendo, essa evasão de jovens, literalmente uma evasão de jovens, significa que a evangelização está passada, no caso de uma abrazada, no passado, não está acompanhando a evolução da juventude. E a questão, que é a seguinte também, é muito importante dizer, nós vivemos num mundo muito complexo, com muitos temas difíceis, né? Nossa, olha, é um mundo complicado, né? Muito complicado. E muitos temas que até os evangelizadores têm receio de abordar. Mas é o que o jovem, por exemplo, quer saber. Mas que teria que ser abordado, né? Porque exatamente o espiritismo teria que ter essa função de responder as questões existenciais, de dar um rumo, um sustentável. Agora, se você fica, primeiro, na relação ao Moisés, segundo, na relação ao Jesus, aquela coisa, enfim, aquelaquele discurso espírita, milhoso, né? Aí aqui, deixa eu interromper, entra uma outra questão que eu já abordei aqui várias vezes. Existem várias questões que precisam ser respondidas, debatidas, né? Mas, de dar um rumo, um sustentável. Agora, se você fica, tem que ser abordado, né? Difícil, né? Nossa, olha, é um mundo complicado, né? Muito complicado. Tem muitos temas que até os evangelizadores têm receio de abordar. Mas é o que o jovem, por exemplo, quer saber. Mas tem que ser abordado muito, né? Porque, exatamente, o espiritismo tem que ter essa função de responder as questões existenciais. O espiritismo tem que ter a função de nos dar respostas. Aí entra aquilo que eu já falei aqui algumas vezes. Para determinados temas complexos da atualidade, a gente pode ficar debatendo entre nós e pensando a respeito, mas, eventualmente, nos faltará subsídios do ponto de vista dos espíritos, uma vez que esses espíritos, eles não ensinam mais. A gente não aprendeu com Allan Kardec a desenvolver o conteúdo espírita seguindo aquele método, ou outro método melhor que seja, mas não há. Então, os espíritos não ensinam mais, e, de alguma forma, o conhecimento espírita está estagnado, porque os espíritos não têm mais a oportunidade de falar diante das várias questões que se apresentam na atualidade, que dizem respeito a... que poderiam fazer com que o espiritismo desse alguma contribuição. Não há espaço para isso. E aí, esse problema que elas estão comentando, muitas vezes, diz respeito exatamente à falta que os espíritos fazem no debate espírita, nos estudos espíritas. Isso é algo que se perdeu com Allan Kardec. Esses essenciais de dar um rumo, um sustentável. Agora, se você fica, primeiro, na relação ao Moisés, segunda, na relação ao Jesus, aquela coisa, enfim, aquele discurso espírita, milhoso, né? Sem conexão com o século XXI, com a realidade, não dá. Não dá, né? Então, quer dizer, a educação espírita, o conceito espírita, tinha que fazer projetos de pesquisa, fazer debates em torno de temas que as crianças, os adolescentes, os jovens, todos os récem, e assim por diante. Eu vou contar aqui, né? Pouca gente sabe disso. Por exemplo, lá na Juventude, que a gente nem chama mais de Juventude, a gente chama de Espaço Jovem, e lá a gente está com o costume de, a cada semestre, fazer um projeto de pesquisa. Muito bom, excelente. O último, no caso, que a gente começou no semestre passado, foi sobre a questão da Biologia, que a doutrina espírita dividiu em dois temas. Um que foi a Ecoteologia e a doutrina espírita, e o outro sobre a evolução dos seres. Aí o grupo, dividiu em dois grupos, né? E o grupo que ficou com a evolução dos seres poderia decidir que iria ser falado sobre a espécie humana, vegetal, animal. Foi muito, muito interessante, realmente. Muito interessante. É isso aí, muito pequeno. Você tem que falar, não dá para generalizar, tem gente fazendo coisas diferentes. Agora, uma outra coisa que eu sempre cito, em relação a tudo isso aí, é... Aproveitar aqui essa deixa, isso é importante, sabe por quê? Eu tenho a impressão que eu cometo esse erro, às vezes, e é um erro que a gente tem que estar atento. Muitas vezes a gente fala, o movimento espírita é brasileiro, como? Claro que, quando a gente fala isso, a gente se refere a um pensamento dominante, que muitas vezes eu coloco como sendo o senso comum espírita, esse pensamento religioso que encontra-se enraizado. Mas a gente tem que ter em mente que há muitas iniciativas dentro desse movimento espírita, muito embora as estruturas institucionais engessadoras, há muitas iniciativas que buscam trabalhar os conteúdos de uma forma diferenciada. É importante sempre ter isso em mente para não enxergar as coisas como um bloco. Mais ainda, enquanto as barreiras, ontem que eu falei aqui na palestra do meu irmão Fego, que eu fiz aqui, eu citei essa questão. A criança, mais ainda o adolescente, e muito mais ainda o jovem, tem que ter contato com a mediunidade. E nos centros espíritas, não tem. Quer dizer, eu assisti a União Mediúnica desde 4, 5 anos de idade, ele não tinha medo. Eu comecei a estrepar 11, e eu comecei a trabalhar na mesa mediúnica com 15. Sobre a orientação, eu estou falando que quando a mediunidade desagosta, estoura, não vai precisar estudar 10 anos de apostila para depois deixar o mentor vir. Você tem que estudar junto com o desenvolvimento mediúnico. Eu não estou dizendo que você vai desenvolver a mediunidade de uma criança, nem deixar a criança participar de uma sessão de discussão, não é isso? Mas ela pode, perfeitamente, ver o mentor se comunicar, assistir uma reunião, ver o fenômeno mediúnico. E o adolescente, se ele quiser, se ele puder, se ele tiver maturidade, vontade, compromisso, ele pode e deve participar de uma reunião mediúnica e já desenvolver sua mediunidade. E por quê? Exatamente a convicção do espiritismo e de onde? Na experiência mediúnica. Se você não tem nunca uma experiência mediúnica, qual é o eixo central do espiritismo? É a existência dos espíritos e sua comunicação. Tudo começou por aí. Se a gente extrair isso e deixar só com alguns eleitos, ou pessoas que têm que fazer 10 anos de curso, a comunidade seca de 10 anos de curso na verdade. Não existe mais mediúnica. Então, a gente precisa também mudar essa camada. Podem dizer que o evangelizador... Só voltando. Isso que ela comentou agora está na raiz daquilo que eu disse, ou melhor, aquilo que eu disse está na raiz desse problema que ela comentou agora. Os espíritos não têm vez, os espíritos não têm voz. Então, a mediunidade é algo que é bastante restrito e o acesso, ele não permite que haja essa abordagem na qual os estudos incluam os espíritos. nos falta dar continuidade àquela maneira que Allan Kardec nos ensinou como sendo a maneira adequada de lidar com os conteúdos espíritas, trazendo os espíritos também para os estudos, para o debate. E isso que ela coloca é interessante, porque quando o jovem, o indivíduo, não só o jovem, o indivíduo em geral, ele é colocado... Claro, falando aqui a respeito da juventude, que é a especialidade dela, o que é que nós temos? O espiritismo, para muita gente, não passa de uma questão ética. Nós tiramos do espiritismo o seu caráter experimental que está associado. É claro que a abordagem não é do fenômeno pelo fenômeno, mas do fenômeno como sendo fonte de reflexão filosófica e de ensino espírita. Reflexão filosófica, claro, com consequências morais. Quando a convivência com os espíritos acontece, o indivíduo é introduzido naturalmente a essas questões relativas a todo o campo experimental e todas as consequências decorrem dessa convivência que o campo experimental nos oferece. Então, é isso que a Dora coloca aqui é muito correto. Para o jovem, particularmente, o que é que você tem? Você tem um catecismo, uma ladainha quase sempre piegas de repetições ético-morais que colocam o indivíduo sempre ali naquela posição de quem está ouvindo um sermão e o campo experimental que é uma fonte muito rica de aprendizado, de reflexão e de experiência, tendo em vista que o jovem por si só, a criança, o jovem, é um indivíduo curioso e se ele tem alguma disposição para o entendimento espírita, ele vai encontrar ali uma seara muito boa para trabalhar o conhecimento que é possível a partir desse campo experimental. Então, quando a gente tira isso, a gente perde a oportunidade muito grande de sedimentar essas reflexões a partir, claro, entendendo a doutrina espírita no seu conjunto e não apenas restringindo o debate espírita, a reflexão espírita, apenas ao campo ético-moral, tendo em vista que essas coisas não podem ser separadas umas das outras, isso meio que tem a ver também com essa questão de limitar a doutrina espírita apenas a um discurso ético-moral. A gente está preparada para as crianças da atualidade e, se não, o que nós podemos e devemos fazer para que isso aconteça? Bom, eu sei que tem muita gente de boa vontade de ter isso preparada, mas como eu disse anteriormente, a gente quer não estar cheio de boas infeições. Então, preparem-se! Se não está preparado, preparem-se! A primeira coisa que eu acho que deveria eu fazer em todos os centros que têm evangelização, depois de mudar o nome de evangelização, para não fazer escrita, qualquer outra coisa, deveria se formar um grupo de estudos de pedagogia espírita. Ele é de biblioculano, meus livros, de inícios, enfim, de ler logo, estudar pedagogia espírita, o meu ponto. E aí, também, procurar se atualizar no mundo, com conhecimento. Por exemplo, como é que eu posso dar a alguma coisa, seja com o professor, seja com o evangelizador, se eu não sei nada do que eles vivem? Eu tenho que saber o que eles vivem, no tablet, eu tenho que saber o que eles jogam, eu tenho que estar atualizada. Para se comunicar com a criança, com o adolescente, com o jovem, vocês têm que estar por dentro do que está acontecendo. Não podem vir no ensorinho da carochinha em pleno século XXI. E com aquela colônia da criança. Porque também tem uma tendência, isso em geral, os adultos, até professores formados têm isso, de falar para a criança como se a criança fosse empadada. Aquela vozinha, então, essa criança, hoje em dia, está de mil a zero dos adultos. Mas fazem isso com o adulto, o ensino, a maneira como o conteúdo espírita é repassado para o adulto é feito assim, só falta falar com a voz de criança. O conteúdo espírita para os adultos é colocado assim, de forma infantilóide até. Então, na verdade, o que o professor, o professor, o professor, o que quer que vocês tem que fazer? Ele tem que se deixar aguentar pela criança. O que vocês querem fazer? É, vamos precisar juntos, vamos discutir. O que vocês gostam, o que vocês veem? Vamos dialogar, a partir desse diálogo, formar um programa, uma proposta que atenda às demandas das crianças e dos adolescentes. no seu entender, como podemos melhorar, ou melhor, como podemos aplicar a pedagogia espírita na evangelização. Então, dessa maneira, mesmo preparando, estudando, perguntando as crianças o que elas querem, formulando projetos interdisciplinares, fazendo pesquisa e fazendo a própria releitura do espiritismo, a partir de uma perspectiva mais filosófica, mais científica, de uma pedagogia religiosa. Não conhecer o espiritismo por violetas da janela. Ou seja, estudar Kardec. Kardec, primeira coisa. O espírita tem que usar Kardec para ser espírita, esse é o primeiro ponto. para fazer qualquer coisa, fazer métrica, fazer educação, ou seja, terço para Kardec. O grande problema do espírita é que não vai estar bem. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, você me perguntou, mas eu vou dizer, eu dirijo um projeto chamado Universidade Livre Pampédia, que justamente nos objetivos... Antes dela falar aqui do projeto dela, enfim, a gente concorda 100% que o que nos falta mesmo é essa base consolidada em Allan Kardec, com toda a sua obra, toda a reflexão que ela nos proporciona na maneira de estudar espiritismo e de fazer espiritismo. Eu concordo 100% com isso. É divulgar o conhecimento, a educação transformadora, a pedagogia espírita, de maneira acessível, democrática, plural. Porque, veja, a pedagogia espírita trabalha com ensino interreligioso. Nós temos uma pós-viagulação de pedagogia espírita e dentro da pós-viagulação de pedagogia espírita também chique muçulmano, monja budista, cabelo judeiro, pai de santo, enfim. Porque a gente tem que conhecer todas as formas de crença e fé e de dispensa pra gente dialogar também com a sociedade, que é o mais importante. Então, a Universidade do Ivo Averde, vocês podem entrar no nosso site, universidadedioiduavde.com, vai estar aqui, está na descrição, o link pra quem quiser pode acessar. Nós temos uma coisa muito chique, que eu aposto que você não sabe, que é o seguinte, é a seguinte, chama-se Bampé de Aflix. Menina! Bampé de Aflix, você assina 35 reais por mês e você simplesmente tem acesso a todos os nossos cursos online. E esses cursos têm Educação e Espiritualidade, Pedagogia Espírita, têm as tradições espirituais, tradições indígenas, budistas, hinduístas, confucionistas, têm grandes educadores, têm, por exemplo, um curso só sobre clássicos de educação, com menos que eu estava lá de professor, sobre clássicos, também problemas da educação, sobre, por exemplo, Rodolf Schrein, Paulo Freire, Montessori, Elforcha, e assim vai. Tem curso de política, tem curso de socialismo, de anarquismo, de liberalismo, tem tudo, porque é uma universidade, de livros, são muitos livros abertos, um vídeo, um texto, e você pode entrar e fazer a hora que você quiser, o jeito que você quiser, no seu tempo, no seu ritmo, na sua... E está tudo lá no ar. Olha só, é a nossa contribuição. Além de nós, eu tenho um curso presencial, que é o curso a própria pós-grada de escrita, que agora nós estamos abrindo alguns colos à distância, e enfim, mas estamos aí, nos distorçando para dar subsídios, então o evangelizado, até qualquer cego, assinante, que esteja conectado com as coisas. Ah, e tem uma série também de psicologia. É muito importante o evangelizado pessoalmente. Exato. Então, por exemplo, o Vinicot, o Melanie Klein, o Rogers, enfim, não tem tudo lá. E é pelo Chico, quando ele é preso. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Então, é isso. Tá bom? Obrigada. Eu gostaria de agradecer. Passa o imposto. Agora está mais tranquilo. Eu gostaria de agradecer, né, pela entrevista e pela oportunidade também de conhecer a Cine. Bom, aí elas agradecem e encerram por aí. Ela ainda fala do projeto, projeto que ela vinha comentando e eu particularmente não conheço. o que eu tenho a dizer é o seguinte, a Dora é uma pessoa que tem dado, já deu e tem dado grande contribuição ao debate espírita e ela tem conteúdo que contribui para a qualidade do debate. Infelizmente, em razão do seu posicionamento crítico, questionador, conforme nós vimos aqui, quase sempre ela é mal vista pelo olhar institucional, porque, afinal de contas, ela é alguém que apresenta, aponta o problema, só que tem um diferencial nesse trabalho que ela faz. Por mais que você concorde ou discorde, enfim, é do jogo discordar em algo porque ninguém concorda com tudo 100%, afinal de contas, o que é importante é observar o seguinte, ela é alguém que aponta o problema, mas apresenta ou a opção, ela aponta o problema, mas apresenta uma solução alternativa, porque, vejamos, é muito fácil apontar o problema, o difícil é você oferecer uma alternativa para encontrar ali a solução para o problema apontado e a Dora é alguém que tem a contribuição a dar, voltada para o ensino dedicado aos jovens. Então é isso, são esses comentários relativos a essa entrevista da Dora, eu praticamente não conheço essa plataforma que ela comentou aqui, se você conhecer, deixa aqui os comentários que você pensa a respeito desse trabalho, enfim, é isso, até um próximo vídeo, valeu!